E essa aqui é do nosso eterno e saudoso Gabriel Diniz Pensa numa canção bonita Eu fico olhando o tempo, vendo as horas se passarem Quanto mais eu penso, saudade me dá Me dói por dentro Parece que às vezes eu saio de mim Mas é meu pensamento que vai te buscar Mais veloz que o vento As teus olhos pudessem ver Que na minha mente só dá você Mas quando é noite, te chamo e choro Daria minha vida pra te ver As teus olhos pudessem ver Que na minha mente só dá você Mas quando é noite, te chamo e choro Daria minha vida pra te ver E assim meus dias vão E essa saudade não passa Pra não morrer de paixão E o mundo não desabar Aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar E é a solução pro meu coração não chorar Aí eu canto uma canção Pra minha solidão Pra minha solidão disfarçar E é a solução pro meu coração não chorar Lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê Só dá você Mas quando é noite Te chamo e choro Daria minha vida pra te ver Mas teus olhos pudessem ver Que na minha mente Só dá você Mas quando é noite Te chamo e choro Daria minha vida pra te ver E assim meus dias vão E essa saudade não passa Pra não morrer de paixão E meu mundo não desabar Aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar E é a solução Pro meu coração não chorar Aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar E é a solução Pro meu coração não chorar Lele, lele, lele Lele, 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 lele Lele, 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 lele Lele, lele, lele Lele, 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 lele Lele, 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 lele...